O meu nome é Franklin Rocha dos Santos, venho do sul da Bahia, seria Guaratinga, uma cidade pequena e está em desenvolvimento, mas que também tem sua grande cultura. Eu vim para mudar uma coisa, que a cidade Guaratinga é um pouco esquecida, é um pouco inferior, tratada dessa forma. E hoje eu estou aqui para representar as pessoas que são humilhadas, que são vítimas de preconceito. Hoje eu estou aqui para valorizar o direito da criança e do adolescente. É isso que a gente precisa, de trabalhar não somente com aquela criança, mas sim com toda a família, porque assim será melhor não só para a família, mas para todo mundo. Também participo de conferências municipais, também estudo em um colégio que está aí abraçando essas causas e está ouvindo o próximo, de estar tentando ajudar, esclarecendo dúvidas e até mesmo opinando, respondendo a sua opinião e não apenas está ouvindo alguns, e sim todos. A conferência é fundamental para ouvir a opinião de todos os delegados saídos dos municípios, dos encontros, das conferências municipais. E eu espero que aqui seja um ambiente de trabalho, que durante esses dias as pessoas possam debater e tirar caminhos concretos para fortalecer a luta de proteção da criança e do adolescente. Inicialmente ela é uma conferência de caráter deliberativo e tem também a participação de adolescentes como delegados e delegadas nessa conferência. O investimento obrigatório em criança e adolescente, como subtemas, o SINASE, que é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária e também o Orçamento Criança e Investimento Obrigatório. E nós vamos para a conferência nacional, que vai ocorrer em Brasília, de 3 a 6 de dezembro. O plano permanente de capacitação para conselheiros, tanto de direitos como conselheiros tutelares, porque a preparação do conselheiro não fica somente apegada ao início do trabalho, no mandato de 3 anos. É necessário que essa capacitação seja contínua. Joseli, quais foram as dificuldades que você encontrou em seu município? Grandes, muitas dificuldades, principalmente por ser um município pequeno, pouco politizado, em que as pessoas têm dificuldade de cobrar os seus direitos. Então, eu como educadora, sou professora no município já há 13 anos, vejo uma dificuldade muito grande, principalmente de participação. Então, os gestores, eles administram achando que são donos da prefeitura, voltados mais para o interesse particular. 90 dias ainda, em 2007, completaremos o estudo de projetos e assinaremos a construção do programa PPK, na Bahia, que é o programa de proteção às crianças e adolescentes ameaçados de morte, e também a liberação de recursos orçamentários para a construção de uma nova unidade de internação. Já nos barcos do SINASE, que também voltaremos a abordar no transcurso da conferência e vários debates. Vontade de mudar, vontade de aprender, vontade de ajudar, e sabendo que você vai ter uma gratificação ainda melhor. Precisamos também estar modificando a visão das pessoas, porque precisamos desenvolver um senso crítico para vermos realmente a situação da nossa sociedade, que precisa imediatamente de mudanças. Esse é, de certa forma, o meu ponto de vista, precisamos sim de uma forma de estarmos mudando o mais rápido possível. Porque, como diz Che Guevara, enquanto houver injustiça, não lutar é covardia. Estamos aí na luta para que possamos ter um mundo melhor futuramente. Se a sociedade civil não estiver fortemente envolvida, igrejas, sindicatos, colégios, todas as áreas diretamente vinculadas à segurança da criança e do adolescente. Bom, as causas sociais é algo muito importante em nossa vida. E assim, fica de certa forma um recado para os jovens, que estejam sim, estejam engajados nesses movimentos, porque é uma forma de estarmos lutando pelos nossos objetivos, de termos uma vida melhor futuramente. Porque se temos crianças e adolescentes bem formados na atualidade, com certeza teremos também adultos bem formados, com um senso crítico, que possa estar lá defendendo as suas causas e tendo um objetivo comum, que é o bem de todos e não apenas de alguns. Não há luta sem vitória. Então sempre vai ter uma vitória. E sempre vai haver uma luta. Na vida, nada é fácil na nossa vida. Sempre vamos ter obstáculos. Cabe a nós enfrentarmos. Cabe a nós ultrapassá-los e vencer na nossa vida. Valeu!